Tá aí turma, você aí tem um curralzinho, tá sem um tronco de contenção, você precisa agilizar ali a sua boiada dentro do curral e não sabe o que fazer. Tem essa adaptação que você consegue fazer dentro do seu brete, tá? Porque tem o tronco de contenção e tem o brete. Essa adaptação você faz ali no brete ali, aonde você consegue tá segurando os animais pra tá realizando o certo tratamento. Só que eu vou falar um negócio pra você, isso é muito ali pra quem tá iniciando, né? Pra quem comprou uma fazenda ali e vai trabalhar ali na pecuária e precisa tá fazendo os manejos nos animais. Só que você precisa ter um tronco de contenção dentro do seu curral, é independente, é o primeiro investimento que você tem que ter ali na fazenda depois que você começou a alinhar ela, né? Tem que ter um tronco de contenção e principalmente uma fazenda sem balança não é ninguém, não tem investimento nenhum ali que consegue alcançar a questão da balança. Porque você tá convertendo suplemento em carne e pra você saber como que tá acontecendo, como que tá a gestão dessa conversão ali de suplemento pra carne bovina ou até leite, Você precisa pesar o animal, você precisa saber como que tá sendo trabalhado essa estrutura que você vai converter ali, suplemento em carne. Você tem que entender pra você conseguir botar ali na caneta e conseguir fazer uma gestão dentro da sua propriedade, aonde você vai conseguir ali, conseguir fazer variações dentro do seu sistema, dentro do seu projeto, Aonde você consegue aumentar a margem da sua propriedade, entendeu, turma? É desse modelo, tem que ter balança dentro da propriedade, então a linha faz ali um planejamento de 4 anos, independente se é fazenda ou sítio, Você precisa fazer um planejamento de 4 anos, aonde você precisa de metas e objetivos pra você conseguir se organizar e comprar ali uma balança pra sua fazenda, Pra poder sim começar a saber como que tá sendo feita a gestão dentro da sua propriedade, beleza? Até o próximo vídeo, deixa o joinha, segue nós pra poder tá acompanhando nosso conteúdo e também compartilha, turma, Porque a gente quer alcançar aí o máximo que a gente conseguir da turma do Agri aí pra poder passar a informação pra frente, beleza, turma?